A Prefeitura de Araras realizou na manhã do último sábado, dia 28 de julho, no Centro Cultural Lení de Oliveira Zurita, um evento em homenagem aos agricultores ararenses. No palco estava o prefeito em exercício, Pedro Eliseu Sobrinho, o diretor da área rural da Casa da Agricultura, Romildo José Bernardo, e o secretário municipal de serviços públicos, urbanos e rurais, Carlos Serri Júnior. É uma festividade bastante singela, porém não poderíamos deixar passar em grande. Na ocasião, o prefeito comentou que o agronegócio é responsável por 60% do produto interno bruto brasileiro. Poderia estar num grau mais elevado se as políticas nacionais voltadas ao tema fossem feitas com mais responsabilidade e parabenizou os presentes. Mais uma vez, homenagearmos com justiça os nossos agricultores, os homens que constroem o progresso, não de Araras só, do Estado e do Brasil. O agricultor, este homem sofrido do campo, que enfrenta as mais diversas dificuldades no seu dia a dia, mas não esmorece, continua dando o seu suor, o seu sangue pela nossa pátria. Parabéns a todos os agricultores. O evento contou ainda com palestras sobre inovação e melhorias no cultivo de hortaliças e compostagem, produtividade e ganhos, além de exposição, sorteio de brindes, praça de alimentação e música ao vivo. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida, quanto mais a escola traz, mais ela pisa a minha...